Os fatos são incontroversos, a reunião aconteceu, foi convocada pelo então presidente da república, que é aqui o primeiro investigado, o teor está disponibilizado, está nos autos, foi examinado por todos, foi transcrito, não houve negativa de que aquilo tenha acontecido. E nos autos se contém, primeiro, como se deu a organização desta reunião, esta reunião não, se afirmou muito e a defesa dizia que não tinha conteúdo eleitoral, eu não vou fazer a leitura porque já foi feito em várias ocasiões, presidente, mas o presidente no monólogo, e se tratava efetivamente de um monólogo, o que ele falou, não houve perguntas, não houve inscrição para perguntas, foi apenas uma exposição, nessa exposição à vida, se tem exatamente o que teria havido, a convocação no dia 13 de julho, quarta-feira, para segunda-feira, quando se deu a reunião, não se contou, e se fala muito neste caso, que houve no discurso muitos ataques ao poder judiciário, basicamente, basicamente, na figura de alguns dos seus integrantes, dos ministros do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior Eleitoral, mas até mesmo a leitura e o estudo dos autos mostra que sequer o poder executivo, os órgãos do poder executivo foram respeitados, por decreto, por norma expressa, a organização desses eventos se dá, quando se trata de governo, exatamente ao Itamaraty. e perguntado, e já foi lido aqui mais de uma vez, o então ministro das Relações Exteriores, Carlos França, disse que não sabia, não participou, que apenas foi em estado para oferecer tradução, enfim, esta organização se deu por um grupo que seria um grupo pequeno, ligado ao então presidente da República, com um objetivo muito específico, que fica claro no sentido de apresentar no seu monólogo o que lhe parecia apropriado, a despeito de nem sempre o que parece uma coisa, é lícito, principalmente quando se tem a comprovação objetiva, formal e contundente de que se tratou de um monólogo no qual se teve a autopromoção, que é comprovada pelas transcrições que foram feitas, e aqui lidas no voto do ministro relator, também ontem no voto do ministro Floriano, também no meu voto estão transcritos, quando se diz o Brasil está voando, etc.